Fala pessoal do canal Mega Análise que curte nossos vídeos aí toda semana, um vídeo diferente Hoje um vídeo rapidinho falando sobre um aparelhinho que fez muito sucesso aí no final do ano 2015 Mas que continuou sendo fabricado até o ano de 2016 E até hoje ainda tem muita gente que tem esse aparelho e não se arrepente porque realmente é um ótimo aparelho É uma bela escolha Samsung Galaxy A7 2015, essa máquina que eu tenho em mãos Cinco motivos para você ainda usar esse aparelho no ano de 2018 Vamos lá Processamento, gente, conta ainda com um processador muito atual Qualcomm Snapdragon 615 Que tem um ótimo gerenciamento de energia É um octa-core, né? Conta aí com um Adreno 405, 2GB de memória RAM, 16GB de armazenamento interno, expansível via microSD até 64GB Então estamos aí falando de um aparelho que é um dual chip Porém naquele padrão antigo ainda Ou você usa dois chips ou um chip e um cartão de memória Não dá para usar dois chips e um cartão de memória Você tem que escolher entre uma coisa ou outra Tela Tela Full HD 5,5 polegadas Fechando em 401 ppi Com a última proteção presente naquele ano Gorilla Glass 4 Câmera traseira de 13 megapixels Frontal de 5 megapixels Com flash LED Dual Autofoco Estabilização automática Aparelhinho bem completo Perdão Estabilização digital, gente Estabilização digital Não é a estabilização que nós temos nos aparelhos mais modernos de hoje em dia Filme Full HD Com a sua câmera traseira e câmera frontal E conta aí com uma bateria de 2600 mAh Que conta aí e consegue aí resolver suas 1020 minutos de conversação Até zerar por completo essa bateria Bateria bem razoável Aparelho muito fino, muito sofisticado ainda para os padrões de hoje Lateral em alumínio Dual chip, como eu já falei Traseira em plástico Mas um plástico de boa qualidade Não pega marcas de dedo Olha só Aparelho ainda está novíssimo Que eu trouxe para o canal A câmera com leve colombinho Nada gritante Olha só Colombinho muito pequeno Câmeras muito boas Com comando de voz na sua câmera Olha só Câmera frontal Tem aquele modo embelezamento Se você colocar a palma da sua mão Ele tira a foto também Aqui sem querer Acionei aqui o comando de voz Comando de voz dele Muito preciso Você fala aí Você fala aí Três palavrinhas chave Como o S7 Edge E outros aparelhinhos Outros smartphones aí Inclusive top de linha Olha só Estabilizou Sorria Já tirou a foto Instantâneo Instantâneo Isso tudo graças a esse Processador octa-core Que é realmente aí Bem ligeiro aí Para as suas tarefas cotidianas Gente O aparelhinho É ainda Muito atual Para os dias de hoje Gostou do vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Se tiver alguma pergunta Responderei o mais rápido possível Fica com Deus Forte abraço Beijo no coração Fui Tchau